Música Os imigrantes italianos fazem parte do cenário gaúcho, com decisivas contribuições na agricultura e pecuária. Povo de gente alegre que também sabe cultivar as tradições. O jeito italiano de viver pode ser conferido em uma propriedade no interior de Rondinha, ao visitar a família Pasquale. Rondinha é um município do estado do Rio Grande do Sul, que faz parte da micro-região de Frederico Westphalen. A população, com cerca de 6 mil habitantes, predomina a imigração italiana. Aqui na Praça da Cidade, um grupo formado por jovens e idosos se prepara para compartilhar a mesma experiência. Visitar uma típica família de italianos. O destino é o meio rural. Música A chegada na propriedade da família Pasquale, a turma está animada. Em Rondinha, uma opção diferenciada é o turismo rural. Receber bem é uma marca desta família. A primeira atividade do dia é conhecer o museu da família Pasquale. Móveis, ferramentas, utensílios, objetos que fazem parte e contam a história. Vamos conversar agora com o seu Ernesto Pasquale. Ele chegou aqui há 81 anos. Hoje está com 88 na linha Gramado. Se estabeleceu, começou a conhecer o lugar, começou a plantar, começou a conviver com a família. Como é que foi? A gente chegamos aqui e começamos a trabalhar junto com o pai. Ele ensinava a gente a trabalhar. E a gente sofreu no começo. O Sr. Franco dizia que aqui era só mato, espinho. Então, para fazer a primeira lavoura, a gente, desde 11 anos, começamos a trabalhar na lavoura. E assim foi indo. Foi indo, trabalhando e fomos crescendo. E a ideia do museu, como é que surgiu? O meu filho Mauro, que ele começou, né? Depois com a ajuda da Emater. A Emater, que a Emater, nós temos que dar graças à Emater, que eles sempre ajudaram. E sempre estão prontos para ajudar. Então, por isso que a gente gosta da Emater e eles estão gostando da gente. Por isso a gente sempre tem visita aqui de toda espécie de gente. Vem prefeito, vem vice-prefeito, vem vereador. Eu não sei se eles gostam da gente ou gostam do lugar. Vocês gostam dessa ideia de receber pessoas aqui? Ah, não. Para nós é uma coisa muito, muito prazível. Para nós, hoje, para nós aqui é um dia de festa mesmo. É muito bom esse resgate da cultura italiana e as pessoas visitarem esse lugar e lembrar dos seus, os antepassados, as coisas que tem aqui para lembrar. E isso é muito bom, assim, que continue, né? Para trazer mais pessoas, alunos, escolas, para rever, assim, como que é essas coisas, né? Porque só contar, a gente não sabe o que eles imaginam, né? Mas vendo já é diferente. Tanto que eu quis, hoje, trazer o meu filho, né? Veio junto para ver essas coisas e ele achou muito interessante também. Ele fazia perguntas, né? Boteu fotos, né? Para ele aprender e depois chegar em casa e contar, né? Que ele também já, né? E isso é bom para os nossos pequenos que vêm vindo, né? Para eles saberem bem e ter um lugar, assim, para eles, mais ou menos, reconhecerem as coisas que a gente tinha antigamente, né? Além de reviver e conhecer a história dos imigrantes no município, quem visita a família Pasquale não perde tempo e, sem cerimônias, pode degustar a farta gastronomia italiana, apreciar e adquirir o artesanato local. Mauro, você tem toda essa tradição de receber as pessoas, estão começando com essa ideia do turismo rural, mas vocês também têm uma tradição na agricultura, na pecuária. Qual a fonte de economia aqui na propriedade? Bom, Marco, se for fazer um relato desde a chegada da família aqui, ela é totalmente agrícola a tradição, né? Então, começando lá em 1935, quando a família chegou, começou-se a produção de uvas, né? E hoje a propriedade trabalha com soja, pequena propriedade, né? Podemos dizer assim que também alguma fonte de renda vindo de ovelhas, né? Que é um gosto do meu cunhado, o Cladimir, que é casado com a minha irmã, né? Que ele também tem essa tradição de ovelha, uma pequena fonte de renda também e um pequeno número de gado de corte, né? Isso, então, na realidade, é a base que veio sustentando a família até hoje. Na propriedade rural, as belezas naturais são valorizadas. E aqui, outro destaque ao trabalho extensionista, implementar noções de paisagismo. Qual a importância de ter tudo isso na propriedade organizado, com floreiras e com equipamentos, materiais que foram utilizados até por teus descendentes? Sim, tem uma importância muito grande para nós, resgatar esses valores e manter as tradições. Manter as tradições das flores coloridas, para ter um ambiente aconchegante para os visitantes e para nós mesmos da família, né? Receber a visita de parentes. Todo mundo gosta de recordar, né? Recordar. Nós temos aqui uma carroça, um tronco de uma árvore, né? Para resgatar essas tradições. E nada disso acontece aqui na nossa propriedade sem a ajuda de todos. Então, tem o envolvimento de toda a família, desde o Lourenço, que é mais novinho, até meu avô de 88 anos. Todo mundo é envolvido nessa cultura, nesse resgate das tradições. É um resgate para toda a população da cidade também. Pessoal de terceira idade, eles vêm para cá, recordam o que eles usavam, o que eles utilizavam, né? E muitas pessoas não têm o costume de guardar esses móveis, essas utilidades, né? Então, eles vêm para cá e resgatam esses valores, né? Lembram. Tem a lembrança de tudo isso, né? Eu gostei muito porque eu vi as pareiras, o cesto, que meus pais usavam, que eles trabalhavam com pareira, vinho, essas pipas que chamavam de bordalesa, meu pai. Enchia de vinho e fazia vinho. Daí a gente fazia o vinho, meu pai fazia a graspa e a mãe fazia essas conservas, compote, bolacha, tudo o que existe aqui, chapéu, tudo o que existe aqui era de antigamente. Trazer a juventude para vivenciar as experiências com turismo rural é outra ação da Emater. Olá, tudo bem? Eu sou a Ana Paula, extensionista da Emater, do escritório municipal de Rondinha. Estou com vocês a apresentar o nosso grupo maravilhoso, que é o grupo de jovem Atuação. Esse grupo de jovens representantes hoje, nós temos mais de 26 jovens do grupo e o nosso tema principal é a sucessão rural que a gente trabalha e a integração do grupo. Vou passar para a nossa jovem para se fazer a apresentação. Meu nome é Bruna, tenho 15 anos, moro no interior e estudo. Meu nome é Ana Verônica, eu moro na cidade, tenho 17 anos e vou cursar farmácia na Universidade de Passo Fundo. Meu nome é Eduarda, tenho 16 anos, eu ajudo na propriedade com a bovina cultura de leite e passei por terceiro ano do ensino médio. Olá, meu nome é Ana Paula, tenho 23 anos, sou contadora formada, mas optei por ficar no interior. A gente tem que fazer o que gosta e eu gosto de estar lá, então. Meu nome é Gilvane, eu estudo agronomia na Universidade Federal da Fronteira Sul, tenho 18 anos e atualmente moro em Chapecó. Agora, tu como representante do grupo, vai nos falar qual é a essência, o que realmente faz esse grupo, qual é o objetivo? Bom, o objetivo do grupo é tornar líderes para o nosso futuro, no caso, os 26 jovens atuais que estão integrados no grupo. A gente busca capacitar esses jovens para que eles saibam mesmo o que querem atuar em seu futuro e também a gente busca sempre aperfeiçoá-los para que tornam-se bons líderes e tragam sempre um bem à sociedade. As atividades desenvolvidas nas propriedades com o turismo rural possibilitam à população local e aos visitantes vivenciarem ótimos momentos junto ao município. A prefeitura, na verdade, é grande apoiadora desse nosso projeto agora de turismo rural, claro, sempre juntamente com a Emater, quem trouxe a ideia para a rondinha, quem alavancou essa primeira ideia de turismo foi a Emater e nós, então, entramos como apoiadores. Hoje trata-se de um trabalho conjunto, Emater e município de Rondinha, prefeitura municipal de Rondinha. Na verdade, nós temos um exemplo aqui na família Pasquale, né? Trata-se de uma nova fonte de renda, inclusive. Falamos muito de turismo rural agora, na verdade, eu acho que está em alta, digamos assim, né? Nós, município de Rondinha, participamos da Atur, que é um grupo de turismo que envolve 25 municípios aqui da nossa região, né? E o pessoal fala muito disso, que essas propriedades que estão investindo também em turismo rural estão se dando bem, digamos assim, né? Eles estão conseguindo ter uma nova renda, eles estão reconstituindo a história, no caso aqui, por exemplo, das famílias italianas, as vivências dessas famílias, passando para jovens que não conhecem isso, um pouco dessa história e trazendo os mais velhos também que acabam recordando. Afinal, eles viveram tudo isso, né? É a história deles mesmos. Descobriu tantas coisas que a gente quase praticamente esqueceu, né? Mas hoje a gente viu que a cultura italiana está forte. Música A festa da Maramesa Perdoa a segunda, dia Vem, cásu, quatro, cantade Vem, acuera, alegria Vem, cásu, quatro, cantade Vem, 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 aleluia